Tom & Jerry The Movie, ou Tom & Jerry O Filme, foi feito pela SEGA em 1992. Lembra daquele filme pavoroso em que eles tiveram a ideia estrupícia de fazer o Tom e o Jerry falarem? Pois é. Eu nem sei por que o jogo se chama Tom & Jerry O Filme porque pelo que eu vi, não tem nada a ver com o filme em si. Esse jogo na verdade é bastante simples, você é o Tom e tem que ir atrás do Jerry em 6 fases, cada uma em diferentes cenários, como a cozinha, quintal, subúrbio, floresta... A jogabilidade lembra bastante de Aladdin, também do Master System. Você corre, se pendura, essas coisas. O botão 2 pula e o botão 1 é pra fazer o Tom correr, mas na verdade é só segurar o botão 1 que ele já vai correndo pra frente automaticamente, você nem precisa apertar pro lado. Apertando pra baixo você dá um passinho curto, e pra cima você dá um passo longo, e eles podem ser bastante úteis pra se posicionar em certos lugares ou evitar obstáculos. Na realidade, você só fica andando pela fase e tentando sobreviver aos obstáculos, indo atrás do Jerry. Não é bem um pega-pega porque o jogo não é planejado pra que você pegue ele antes do fim da fase. A tela vai andando sozinha, e você vai seguindo com cuidado pra não perder toda a sua energia nas várias armadilhas do cenário. Se você estiver perto do Jerry e correr muito atrás dele, ele vai jogar uma bombinha no chão, então toma cuidado. As fases tem vários tipos de obstáculos diferentes pra desviar, como goteiras, vasos caindo, fogões acendendo, pratos caindo das prateleiras, animais, por aí vai. No canto superior esquerdo da tela fica sua barra de vida, que é bem grandinha até. Obviamente, perdendo toda a sua energia, você morre. Se isso acontecer, você tem direito a 7 continues. Mas pô, se os gatos têm 7 vidas, então por que 7 continues? Não devia ser 6 pra dar um total de 7 vidas? Enfim, no final de cada fase, o Jerry meio que vai dar bobeira e é aí que você vai poder chegar até ele, o que sempre acontece no fim da fase, então é só chegar até lá. Como você já deve ter percebido, dá pra subir em plataformas e se pendurar pra subir nas mais altas também. É só apertar o botão de pulo na frente das plataformas que ficam mais perto, ou se você ficar na posição certinha embaixo das mais altas. Em algumas fases também tem uns objetos que parecem uns potes, que recuperam sua energia, apesar que eu não vi muitos desses durante o jogo. Depois de cada fase, o jogo mostra um texto te parabenizando por ter pego o Jerry, mas ele sempre escapa, o que vai funcionar como uma desculpa pra próxima fase. Os gráficos são fácil fácil o ponto alto do jogo. Eles são bem bonitos, coloridos e bem cartonizados. Se o Tom estiver parado e virar pro outro lado, ele tem até uma animação se virando. Se ele estiver correndo e cair, ele fica correndo um pouco no ar e cai depois, igualzinho a gravidade maluca dos desenhos. Uma coisa que eu acho maior barato é que o Tom tem várias animações quando se machuca, dependendo do que atinge ele. Se ele for queimado, ele fica preto que nem fumaça, se cair um vaso na cabeça dele, ele fica tonto, se ele for espetado, ele machuca o traseiro e tudo mais. É bem interessante. Se você ficar parado sem fazer nada, o Jerry também deita no chão e fica acenando, provocando o Tom. Os cenários são coloridos, cheios de texturas e o jogo parece mesmo desenho animado. E eu tenho que dar créditos, porque apesar dos gráficos bonitos, o jogo não tem lentidões e nem flickering, que é quando objetos ficam piscando. Pra ser sincero, eu vi isso acontecer só uma vez na última fase, num objeto bem pequeno e quase nem dava pra perceber, então realmente não é problema. A única observação que eu faria, e é observação e não crítica, é que o tom é meio azulado e não cinza. Mas se você já assistiu bastante Tom e Jerry de diferentes épocas, você sabe que já usaram tantos tons diferentes de cores pro tom que isso até passa batida. E não, eu não vou fazer piada com 50 tons de cinza, pode esquecer. As músicas do jogo também são boas e tem um estilo cartoon, combinando muito bem com as fases. Apesar que as músicas não são do tipo que eu colocaria no celular pra ouvir fora do jogo ou coisa assim, as melodias são bem simpáticas e geralmente animadas. Os efeitos sonoros também são muito bons. Como muita gente já sabe, na época do Master System, muitos funcionários da SEGA usavam pseudônimos e não seus nomes reais. Os créditos dizem que os compositores são Nasu Bi e Peko Chang. Eu me lembro de Aladdin que Nasu Bi é na verdade uma moça chamada Yokowada, que além das músicas de Aladdin, também compôs músicas em Master of Darkness e Fantasy Zone do Game Gear. Já o Peko Chang eu não encontrei informações, mas aí eu lembrei que em Land of Illusion tem um compositor creditado como Pe Chang. Eu tinha visto na internet que o nome dele é Keisuke Tsukahara, que também é conhecido pelos apelidos Psychedelic Chang ou Tsukah Chang. Então eu chuto que Peko Chang deve ser ele, já que o nome lembra bastante os apelidos do cara, que como eu disse, são Psychedelic Chang, que se escreve PSYCHEDELIC com um P no começo, e Tsukah Chang, então creio que seja ele sim. Esse compositor é conhecido por fazer músicas de alguns jogos de arcade da SEGA, como Shadow Dancer, Alien Storm e Virtua Fighter 4 Evolution. A jogabilidade de Tony e Jerry funciona bem. Ela leva um tempinho pra se acostumar, mas acho que depois de alguns minutos você já pega o jeito e ela não é um problema. O que eu não gosto muito no jogo é que ele é bem facinho e principalmente muito curto. Eu não vou mostrar aqui no vídeo, mas tem algumas maneiras, em certos lugares de certas fases, que dá pra você agarrar o Jerry antes do fim da fase, terminando o jogo mais rápido ainda. Eu cheguei a ver um vídeo no YouTube de um cara que sabe dos macetes, e ele termina o jogo em menos de 7 minutos! As fases até duram bem, mas o jogo precisava de mais algumas porque continua sendo bem curto. Mas no que diz respeito à jogabilidade em si, eu não tive problemas com ela. Teve só uma fase que eu não conseguia me posicionar direito pra subir na plataforma que eu precisava, porque um passo pra um lado ou pro outro nunca colocava o tom certinho na posição. Daí o Jerry cansou de me esperar, foi embora, e o canto da tela me pegou, eu perdi duas vidas assim. Mas foi só depois que eu me lembrei que apertando pra baixo você dá um passinho mais curto, e pra cima um passinho mais longo. Assim que eu descobri isso, foi fácil me posicionar e subir ali. Então não é realmente um problema, eu que não sabia fazer. Ou seja, apesar do jogo ser bem curto, a jogabilidade funciona bem. Infelizmente, não tem nada que te motive a jogar o jogo até o fim várias vezes, porque não tem nada destravável, nem personagens secretos, e o jogo só tem um final, que pra ser sincero, não é lá essas coisas. Como o jogo é de 92, ele só saiu no Brasil e na Europa. A capa do jogo é bem legal, com o logotipo que aparece na tela de título, os dois personagens e mais fotos do jogo no fundo, mais ou menos como na capa da Asterix. A capa brasileira da Tectoy tem só diferenças bem sutis, como dá pra ver pelas fotos, mas é basicamente a mesma coisa. O jogo também ganha uma versão pra Game Gear. Apesar dos gráficos parecidos e das fases terem os mesmos temas e músicas, os jogos são quase que completamente diferentes. O desenho das fases é diferente, a jogabilidade, o jogo tem mais opções, tem mapas, umas ceninhas com textos antes das fases, por aí vai. Então, ao contrário de outros jogos de Master System com versão pra Game Gear, não é basicamente o mesmo jogo com algumas diferenças, é praticamente um jogo novo mesmo. O engraçado é que eu imaginava que o jogo do Game Gear tivesse saído nos Estados Unidos também, mas não no Japão. Como vários jogos baseados em animes geralmente não saiam do Japão ou vinham pra cá cheios de alterações, eu imaginei que como esse jogo é baseado num desenho americano, ele não teria sido lançado no Japão, mas não. Além da Europa, Brasil e América do Norte, a versão do Game Gear saiu no Japão também. Não sei se vocês repararam, mas tem uns easter eggs interessantes na terceira fase do jogo, onde a gente pode ver umas portas escrito SEGA, e também os cartazes com o desenho do Sonic, e outros com o Opa Opa. Eu sempre achei engraçadas essas autopromoções que a SEGA fazia nos seus jogos. O jogo foi desenvolvido pelo estúdio Sims, o mesmo que fez Aladdin e Master of Darkness, dois jogos que já ganharam vídeo aqui no canal. Além disso, a Tectoy, na época do lançamento, também fez um pôster bacana anunciando o jogo, onde falavam que até que enfim, o Tom vai conseguir agarrar o Jerry. Pra ser sincero, Tom e Jerry é um jogo mediano. Apesar dos excelentes gráficos e boas músicas, ele é fácil e bem curto. Se eu tivesse que comprar esse jogo na infância, provavelmente eu teria enjoado rápido, mas eu aluguei esse jogo várias vezes na infância e gostava, divertindo uma boa. Eu tenho boas lembranças dele e até acho bacana. Não é um blockbuster, mas é legalzinho. Eu sei que minhas lembranças influenciam meu julgamento, porque o jogo em si é meio bobo. Ele até diverte, só não sei se era um jogo que valia a pena comprar. Mas, é um jogo que claramente foi feito pra crianças e que pelo menos é competente no que se propõe a fazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.